Música Ferido foi o Salvador Jesus, o nosso rei Foi tido como um mau fulgor E transgressor da lei Levado foi a morte atroz De nada reclamou O santo e justo ébido Pagou perante Deus A transgressão de todos nós Abrindo nossos céus Cruel martírio suportou O amado Redentor Na morte a alma derramou O grande bem feitou E para o nosso Deus e Pai O sangue nos comprou Salvou Salvou Se grande vou te dar Na obra de Jesus Bendito seja o rei E para a paz Que é a nossa luz O sangue 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 O poder é mediador no céu O bom prazer do Criador Em Cristo prosperou Amai-vos como eu vos amei Valor, o Redentor Amor, o Deus, o Pai dos céus Mandando o Salvador Amor, o Deus, o Pai dos céus Amor, o Deus, o Pai dos céus Amor, 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 o Pai dos céus